Eu expliquei brevemente para vocês sobre escala, então hoje a gente vai ver com mais detalhes o que são as escalas, tá bom? Então vamos lá. Então é a nossa aula 4.3, né? O que é escala? Então, o que a gente fala, né? A gente tem até aqui uma charge, inclusive o autor dessa charge morreu ontem, né? O Kino, ele é argentino, ele morreu ontem, 88, 80 anos, quase 90 anos, né? É a Mafalda, não sei se alguém conhece a Mafalda. Então ela fala, né? Olha, este é o mundo, você está vendo? Sabe por que ele é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Então o que acontece? O globo terrestre, ele é um modelo que representa a Terra, certo? Então, cada globo está numa escala. Por quê? Porque cada país representa um tamanho real, né? Cada país diminuído representa um tamanho real. Então, a gente fala o seguinte, quando você trabalha com escala, é o seguinte, o que você quer mostrar? O que você quer mostrar no seu desenho? Você quer mostrar um projeto, um lote, uma chácara, um município, um estado, um país, né? Ou o mundo inteiro. Então quando a gente fala em escala, a gente faz essa pergunta aqui, ó. Qual o nível de detalhamento? O que você quer representar no papel, né? Qual é o seu espaço que você quer representar? Tá? Então o que acontece? As superfícies terrestres, os elementos da realidade, eles são muito vastos, certo? Só que o computador, ele é limitado. Então não tem como você representar tudo no computador, né? A gente não tem tecnologia para isso. Então o que acontece? Quando você vai fazer um projeto, um mapa, uma planta, você tem que restringir a quantidade de detalhes que você consegue enxergar, né? Porque tem um limite, você não consegue enxergar, tá? Então você tem que escolher aquilo que você quer representar. Por exemplo, no mapa de um município, você não vai conseguir enxergar as árvores, certo? Você não vai conseguir enxergar uma edificação. Por quê? Porque você está... Você não tem uma escala suficiente para ver casas ou construções, né? Então você tem que escolher o grau de detalhamento que você quer trabalhar, tá? Então, quando você trabalha com topografia, existe o que a gente chama da simbologia, né? Então a simbologia, ela pode ser três coisas. Ponto, linha ou área, tá? Ponto, linha ou polígono, certo? Então, por exemplo, nesse mapa aqui, é um mapa do estado de São Paulo, representando alguns municípios. Cada município está representado por um ponto. Tá vendo aqui? Aqui, a gente sabe que cada município tem seu limite, só que aqui na escala desse mapa, não dá para ver, né? O limite. Consigo ver aqui algumas empresas, alguns rios, mas então eu represento as cidades por pontos, tá? Então, uma cidade quer dizer um ponto, por causa que está muito afastado. Agora, quando você aproxima mais, você já consegue representar o limite da cidade, né? Ou de um bairro. Então, você já está numa escala mais aproximada. Você deixa de ter um ponto e agora você tem uma área, né? Um polígono. O polígono está representando a cidade. Ou, por exemplo, um bairro, um lote, certo? E o que acontece? Quando você aproxima mais, você pode, é o que a gente chama de volumetria. O que é volumetria? Volumetria é volume. Então, os arquitetos trabalham com isso, né? Então, você consegue trabalhar com perspectivas. Dependendo de quando você está numa escala muito próxima, você consegue trabalhar com perspectivas. E as perspectivas te dão o quê? Te dão a tridimensionalidade do objeto. Então, por exemplo, essa imagem é uma imagem do Google Earth. E aqui a gente tem aqui o MASP. Não sei se você conhece lá na Avenida Paulista. Então, aqui a gente tem o MASP. Deixa eu só fechar aqui. Então, aí a gente... Quando você trabalha com escala, você tem algumas perguntas, né? Escala fina, escala grosseira, escala grande, pequena, escala local, escala regional, escala global. O que quer dizer essas perguntas? Então, é o que a gente fala. A escala, ela pode ter três tipos, tá? Então, a escala, ela está nos detalhes. Então, você tem que classificar a escala em três tipos. Quanto aos detalhes, a extensão e o mapa. Então, quando você classifica a escala nos detalhes, o que você tem que saber é o seguinte. Qual é a resolução espacial da imagem, né? Então, qual que é a qualidade da imagem que você está trabalhando, né? Você consegue ver o que nessa imagem? Você consegue ver os carros? Você consegue ver as plantas? Você consegue ver as pessoas? Certo? Ou é uma imagem mais distante? Você só consegue ver os estados? Então, isso é chamado de resolução espacial. Ele fala nível de detalhe dos dados. Os dados estão em escala fina ou nível de granularidade. Se inclui registro de objetos pequenos. Então, o que quer dizer isso? Resolução espacial quer dizer isso daqui. Eu vou abrir aqui um programa para vocês verem, tá? Então, esse programa que eu estou abrindo, ele se chama ArcGIS. É um programa que ele é específico para fazer mapas, né? A gente tem um autocad que desenha, faz projeto. Esse aqui é o ArcGIS, que é o pessoal que trabalha com o meio ambiente. Então, eu vou inserir uma imagem. E aí, vocês vão ver aí o que quer dizer resolução espacial. Então, quando a gente fala de resolução espacial, na verdade, está aqui, ó. É a qualidade da imagem. Está vendo aqui? Então, toda imagem tem um pixel, né? Sabe a câmera do celular? 8 megapixels, né? 15 megapixels. Então, quer dizer o seguinte. O que é o pixel? É o menor tamanho de uma imagem, né? Então, assim, quanto menor o pixel, melhor a qualidade da imagem. Por exemplo, a gente tem aqui 4 imagens. Está vendo aqui, ó? Eu tenho uma imagem com uma resolução espacial de 10 centímetros. Está vendo aqui, ó. 0.10. Então, olha a qualidade dela. Eu consigo ver o carro e até a pessoa. Então, o que quer dizer esse 10 centímetros? Quer dizer que esse quadradinho, o pixel no computador, ele tem exatamente 10 centímetros no tamanho real, tá? Agora, por exemplo, se eu pegar uma imagem que tem 20 centímetros de resolução espacial, ó. Eu já perco um pouco de qualidade, está vendo? Eu consigo ver o carro, mas a pessoa já vejo com um borrão, né? Parece que estourou o pixel, a gente chama que estourou o pixel, né? Agora, se eu aumentar ainda mais a resolução, ó, para 40 centímetros, ó. Eu mal vejo o carro, ele fica bem desfocado e não consigo identificar a pessoa aqui, né? Agora, se eu ainda ousar ainda e subir para 80 centímetros, olha o que vai acontecer. Eu mal consigo ver o carro e eu não consigo diferenciar nem as edificações, né? Aqui eu sei que tem uma árvore, tem um telhado, mas aqui se perde, né? Fica tudo misturado, eu tenho dificuldade para interpretar, tá? Então, o que é resolução espacial? Resolução espacial tem a ver com a imagem, tá bom? Quanto maior a resolução espacial, menor o tamanho do pixel. Então, quanto mais pixel tem na imagem, melhor a qualidade da imagem, tá? Então, quando a gente fala de detalhe, escala, tem a ver com resolução espacial, tá? Então, por exemplo, ó, estou vendo a imagem para vocês verem, ó. Eu vou adicionar aqui uma imagem. Ó, eu adicionei uma imagem aqui, ó, adicionei três imagens, né? Então, eu tenho uma imagem aqui espacial, né? No mesmo local, né? Tá vendo aqui, ó? Só que aqui, por uma base ideográfica, né? Dezenove. Então, a gente tem aqui esse verde, a vegetação é mata, né? E essa parte em branco aqui seria a área urbana, né? Então, aqui você tem a área urbana. Mas olha só o que eu quero mostrar para vocês, ó. Lembra que eu falei do pixel, né? Se eu aproximar, ó, eu consigo ver com qualidade aqui, né? Eu consigo ver aqui, ó, aqui é a raposa do Tavares. Aqui tem vegetação, aqui tem os bairros, né? Mas se eu aproximar muito, ó, olha o que acontece, ó, tá vendo? Chega uma hora que eu perco a qualidade, né? Se eu tento aproximar muito. Aí eu já consigo ver os quadrados, ó, tá vendo? Aqui, ó, ó, os pixels aqui, ó, tá vendo? Então, isso daqui é resolução espacial. Se eu pegar a ferramenta de régua aqui, ó, e medir, ó, pegar um quadrado aqui e medir, ó, ó, quando tá informando para mim ali, ó, aqui, ó, segmento, ó, tá vendo aqui, ó, 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 tá falando para mim o quê, ó? Que essa imagem, ó, ela tem, ó, um quadradinho, né, um pixel, tem três metros de resolução. Então, quer dizer que essa imagem aqui tem uma resolução espacial de três metros, tá vendo? Ó, essa imagem aqui de 2002, para esse local aqui, tem uma resolução de três metros. Agora, vamos avançar um pouco o tempo aqui, ó, vamos agora para 2011, né? Passaram-se nove anos, ó, tá vendo? É o mesmo local, né, só que com imagem diferente. Agora, olha só, se eu verificar essa imagem, a imagem de 2011, ela tem uma qualidade um pouco melhor que a de 2002, ó, quer ver, ó, eu vou, ó, eu vou, ó, eu tô com a de 2011, eu vou habilitar a de 2002, pra vocês verem. Ó, tô na de 2011, certo? Vou habilitar a de 2002. Ó, tá vendo que o pixel da 2011 é melhor? Eu consigo ver com mais nitidez, ó, é o mesmo local. Tá um pouquinho deslocado, mas, ó, eu já vejo com mais dificuldade, tá vendo? Olha que interessante aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo aqui, ó, eu tô comparando aqui, ó. Ó, ó, tá vendo aqui, ó, a de cima é 2002, a de, ó, em cima aqui, ó, tá vendo? O mesmo local, ó, eu tô passando aqui o, o efeito, ó, de comparação, ó, conseguem ver, ó, ó, olha a discrepância, ó, tá vendo? Em cima, 2002, embaixo, 2011, tá vendo? Tá vendo? Agora, a de 2019, ainda piora, ó, ó, imagem de 2019, beleza, o mesmo local, né? Agora, se eu aproximar, ó, vou habilitar de 2011, ó, olha a diferença, pessoal, ó, ó, tá vendo como a de 2011 é melhor que a de 2019? Ó, agora é de 2002 pra 2019, ó, ó. Professor, oi, nós temos acesso a esse programa? Não, esse programa aqui é pago, tá? Ah, beleza. Tá bom? Ó, ó a diferença. Então, isso que eu quero mostrar pra vocês, resolução espacial tem a ver com o tamanho do pixel, tá? Beleza? Então, quanto menor o pixel, melhor a qualidade da imagem, tá? Aí, a gente vai pro segundo significado, que é a referente à extensão, né? Então, a escala refere-se à escala geográfica, né? Então, a extensão geográfica ou escopo de uma representação. Ou seja, quanto que você quer mostrar, né? Como eu falei, é a escala local, é o bairro, regional, o município, nacional, o país, ou global, o planeta inteiro, tá? Então, quando você fala de escala geográfica, tem a ver com, a gente fala da amplitude, né? Ou seja, a extensão, né? Ela vai, então, você tem um círculo aqui, ó, ó. Então, por exemplo, ó, o centro aqui, ó, é o bairro. Aí, a próxima esfera aqui, ó, é o estado, né, ó. Depois, o país, depois o globo, depois o planeta, depois o galáxia, vai embora, né? Então, quando a gente fala da extensão geográfica, né? Da extensão territorial, a gente fala que é escala geográfica, tá? E aí, vem a que interessa pra gente, que é a escala do mapa, né? Ou a escala do projeto, que é chamado de escala cartográfica, né? Que é o quê? É uma fração que representa a relação entre a distância do mapa e a distância medida no terreno. Ou seja, quantas vezes o que está desenhado, a medida que está desenhada, está diminuída em relação ao mundo físico, né? Então, por exemplo, se você vê um mapa na escalão pra 10 mil de uma cidade, quer dizer que aquela cidade está 10 mil vezes menor do que o mundo físico, do que a realidade, tá? E aí, ele fala, ó, o que é a escala cartográfica? É a relação, né, ou a proporção entre a distância medida sobre o mapa e a sua medida real na superfície, né? Então, por exemplo, ó, como que você pode representar a escala? Você pode representar a escala de três maneiras, né? A escala numérica, ou seja, um pra alguma coisa, um pra 500, um pra 100, um pra 10 mil, um pra 100 mil. Gráfica, quando você tem o que a gente chama de escala gráfica, né? Que é a barra de escala, tá vendo? Então, essa proporção aqui, ó, por exemplo, quer dizer que essa medida aqui do zero até o cinco no mapa equivale a cinco quilômetros, né? Então, se você pegasse uma régua aqui, ó, e medisse do zero ao cinco no mapa e desse dez centímetros, quer dizer que dez centímetros equivale a dez quilômetros, tá? Então, isso aqui é chamado de escala gráfica. Ou a escala nominal, né? A escala nominal, ela é mais fácil de entender, que ela fala assim, ó, um centímetro na régua equivale a um centímetro no mapa, tá? Mas só que, na verdade, escala um pra 100 mil é a mesma coisa que escala do que você fala aqui um centímetro equivale a um quilômetro, tá? Então, aqui, ó, valor no mapa e valor na realidade, tá? Então, aqui, ó, escala numérica, né? Escala numérica é essa daqui, ó, é quando é um barra alguma coisa, tá? Então, é representada por uma razão, né? Ou pelo denominador, ó. Ó, tá vendo aqui, ó, um pra 50 mil, dois pontos, ou um barra, tá? Tanto faz. Então, representada por uma razão, né, divisão entre o número, em que o numerador corresponde à unidade medida do mapa, né? E o denominador expressa a medida real do terreno. Então, aqui, ó, um, quer dizer, um do mapa e 50 mil em relação à redução. Quanto que ela está reduzida em relação ao mundo físico, tá? Então, ele fala aqui, ó, a escala, esta razão é adimensional, ou seja, é uma proporção, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, exemplo, ó, escala um pra 50 mil, né? Ou um barra 50 mil, ele fala o seguinte, que uma unidade no mapa, né? Uma unidade no mapa equivale a 50 mil unidades no terreno, né? Então, por exemplo, um centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros na realidade, entendeu? Então, se você pegar um desenho lá, um pra 50 mil, se você medir com um centímetro no mapa, na realidade, sim, um centímetro, ele representa 50 mil centímetros no mundo real, ou 500 metros, né? Porque 50 mil centímetros equivale a 500 metros, tá? Então, por exemplo, na escala 1 pra 100, né, na escala 1 pra 100, por exemplo, ou 1 pra 50, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 unidade no mapa representa 100 unidades na realidade, entendeu? Ou seja, na escala 1 pra 100, 1 centímetro medido no mapa equivale a 100 centímetros na realidade, ou 1 metro na realidade, tá? Então, aqui, ó, como é que você pode representar a escala, né? Você pode representar dessa forma, né? Ou assim, ó, na verdade, você pode escrever assim, ó, por exemplo, ó, o 1 aqui, né, é 1 barra e o M é o denominador, então, por exemplo, ó, então, por exemplo, ó, 1 barra 100, né, o M é o denominador, ou seja, ó, é o denominador da escala, tá? 1 pra 100, ou 1 pra 50. Tá? Ó, tudo bem? E aí a gente tem as conversões, né, isso é importante a gente lembrar, né, que no sistema métrico, né, aqui está o metro, o metro, certo? Só que você tem no metro, você tem o decímetro, o centímetro e o milímetro, né, quando você diminui. E aumentando, você tem o metro, o decômetro, né, o hectômetro e o quilômetro, né? Então, só que, na verdade, esses daqui a gente não usa, esse também não usa, esse também não usa, a gente usa mais esses, né, metros, principalmente. De vez em quando você usa centímetro, quando você faz uma planta arquitetônica, né, o pessoal da mecânica usa bastante milímetros, né, E aí o pessoal que trabalha com geografia, o meio ambiente, trabalha mais com quilômetro, tá? Mas aqui você tem as grandezas, né, então, por exemplo, ó, ó, 10 vezes 10 vezes 10, mil, né, então quer dizer que mil metros equivale a um quilômetro, tá? Ou, por exemplo, 10, aqui ó, 10 vezes 10, então quer dizer o quê? Que 100 centímetros equivale a um metro, tá? Então aqui, ó, escala gráfica, né, a gente fala que a escala gráfica é uma régua graduada, tá vendo aqui, ó, ó, ela é uma régua graduada, e aí, geralmente isso daqui você tem em mapas, né, ou em plantas, então, e essa daqui é chamada de escala gráfica, é quando você tem aqui a barra, tá? A gente chama barra de escalas. E aí ela é dividida, né, tem várias formas de dividir, ó, então, por exemplo, ó, aqui ela tá graduada de 100 em 100 metros, tá vendo, ó, 0 a 100, 100 a 200, só que aqui tem as subdivisões, ó, tá vendo aqui, ó, então ele colocou aqui, ó, cada barrinha aqui, ó, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, então, cada barrinha aqui equivale a 10 metros, né, ó, né, ó, 0, 5 barrinhas, 50, mais 5, 100. Então, essa subdivisão aqui é chamada de talão, tá? Talão é a subdivisão da escala gráfica, tá bom? E essa escala aqui, ela é mais usada em mapas digitais, né, então, por exemplo, quando você trabalha com mapas digitais, ou seja, quando você faz um mapa nesse programa aqui, né, geralmente você usa a escala gráfica, quer ver, ó, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó, ó, esse aqui é o mapa, né, a gente chama de mapa de uso do solo, né, o que é o mapa de uso do solo? É como que o terreno, ele tá construído, né, se é vegetação, se é área urbana, se é rio, né, então, cada cor corresponde a uma classe de uso do solo, tá? Mas o que interessa aqui é isso aqui, ó, olha a barra de escala aqui, ó, aí eu pergunto pra vocês, ó, qual que é, aí, que tipo de escala é essa daqui? É escala nominal ou gráfica, né? Isso aqui é escala gráfica, né, por quê? Porque tem a barra aqui, ó, tá vendo? Então, quer dizer o quê? Que nesse mapa aqui, ó, nesse mapa aqui, é um mapa em A4, quer dizer o quê? Que do zero até o 12, então, quer dizer que essa distância aqui, ela tem 12 quilômetros, né, ó, e aí eu graduei, tá vendo aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, a subdivisão, ó, zero a dois, dois a quatro, oito a doze, né, então, a subdivisão tá de dois em dois quilômetros, né, e a divisão principal tá de quatro em quatro, tá? Então, essa daqui é a barra, a barra de escala, e esse aqui seria o talão, né, seria, só que eu dividi de dois em dois, né, que o cara dividiu de um em um, né, aqui, ó, tá? Eu pergunto pra vocês, por que eu prefiro trabalhar com essa escala aqui, né? Essa escala aqui, todas, é a mesma coisa, mas é só a forma que você representa, tá, pessoal? Por que eu gosto de trabalhar com escala gráfica? Porque a escala gráfica, ela independe do tamanho do papel, o que quer dizer? É o seguinte, ó, se eu pegar aqui esse mapa aqui, ó, ó, e eu vier aqui na impressão dele, né, ele tá em A4, certo? Ele tá em A4, tá? Então, se eu imprimir esse mapa aqui, se eu imprimir ele em A4, beleza, ele vai ficar nessa proporção aqui, tá? Só que é o seguinte, ó, imagina que se eu pegar esse mapa aqui e reduzir ele e colocar no Word, né, colocar ele lá no texto. O que vai acontecer? Ele vai diminuir, certo? Então, o que acontece? A escala gráfica, ela é proporcional ao desenho. Então, assim, não importa se você aumenta ou diminui o mapa, né, aumenta ou diminui a planta, porque a escala gráfica, ela sempre vai manter a proporção em relação ao papel, entendeu? Porque, como você tá aumentando o mapa, você também tá aumentando ela junto, né? Agora, quando você trabalha com escala nominal, por exemplo, 1 pra 100 mil, 1 pra 50 mil, o que que acontece? Você tem esse problema aqui, ó. Quando você altera o tamanho do mapa, a escala já muda, porque você fez aquele desenho pra aquele papel. Então, por exemplo, ó, esse mapa aqui, ó, ele tá na escala, né, a escala real dele, ó, é escala 1 pra 125 mil, tá vendo aqui, ó, ó, esse mapa aqui em A4, tá bom? Esse mapa em A4, ele tá na escala 1 pra 125 mil, tá vendo aqui, ó? Se eu pegar aqui, ó, eu vou inserir uma escala aqui, ó. Eu vou inserir uma escala numérica, ó. Deixa eu aumentar. Ó, vou colocar aqui do lado, ó. Tá vendo aqui, ó, 1 pra 125 mil, certo? O programa já calculou, certo? Então, esse mapa aqui, ele tá 125 mil vezes menor do que na realidade, né? Agora, olha só, eu vou imprimir esse mapa aqui, ó, eu vou imprimir ele, tá bom? Ó, Sport. Eu vou imprimir ele em PDF. Beleza, imprimiu. Aqui, ó. Ó. Ó, eu imprimi ele, tá vendo aqui, ó, em A4, na escala 1 pra 125 mil, certo? Agora, olha só, eu vou pegar esse mesmo mapa e eu vou aumentar o tamanho dele. Ou seja, em vez de A4, eu vou colocar no A3, tá bom? Vou colocar ele no A3. Ó. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, mapa, né, é 1 pra 125 mil, né? Em A4, certo? Em A4, tá? A4. Agora, eu vou pegar esse mesmo mapa e eu vou aumentar o tamanho dele. Eu vou colocar um A3, tá bom? Aí, eu pergunto pra vocês, eu estou aumentando o tamanho do papel. Aí, eu faço uma pergunta pra vocês, essa escala, obviamente, ela vai mudar. Aí, eu pergunto, essa escala vai ficar maior ou menor? o que vocês acham? Ninguém pode me responder? Eu penso que maior. Maior, certo? Mas aí, eu pergunto pra vocês, aquele, aquele número que está ali, 1 pra 125 mil, aquele número lá da escala, vai aumentar ou vai diminuir? Acho que vai continuar o mesmo, não é? Você comentou? Será que ele vai continuar? Eu estou pegando o mapa e estou redimensionando ele pelo tamanho do papel. Olha o que vai acontecer. O mapa vai continuar o mesmo? Ele só vai esticar. Ele vai esticar, só que a escala vai mudar. Então, vai diminuir. Vai diminuir, quer ver? Olha o que vai acontecer. Eu estou aumentando o papel. Olha só. Olha lá. Está vendo o que aconteceu com a escala? Olha o que aconteceu com a escala. A escala diminuiu. Por quê? Porque é como se eu desse um zoom a mais. Está vendo? Então, a escala foi pra 1 pra 88 mil. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar esse papel aqui que está em A3, eu vou colocar ele no papel metade do A4, que é o A5. Olha o que vai acontecer. Antes, no A4, está bom pra 125 mil, né? Olha o que vai acontecer. Espera aí. Olha esse número. Olha o que aconteceu. Até o texto aqui deu uma desconfigurada, ó. Mas, ó, a escala também, ó. Eu afastei ainda mais. Então, a escala, o que aconteceu? Ela aumentou. Ela diminuiu. Ela aumentou. Então, ela foi pra 1 pra 186 mil, né? Mas, repare uma coisa. A escala numérica mudou. Ela mudou. Deixa eu ver. Vou imprimir aqui, ó. Só pra vocês verem. Olha. Isso aqui está em A5, né? Ó. Essa escala está 1 pra 176 mil. Aqui está em A5. Ó. Eu vou abrir os dois mapas agora. Esse mapa aqui, ele está em A4. Esse mapa aqui está em A5. Aqui não é a metade do A4, né? Ó. Mas, olha que interessante. A escala numérica, ela muda em relação ao tamanho do papel. Tá vendo? Eu diminuiu o papel, então a escala aumentou, né? Eu tenho menos espaço, né? Agora, olha só. A barra numérica, a escala gráfica não. A escala gráfica, ela mantém. Por isso que é interessante você trabalhar com escala gráfica. Por quê? Porque ela, vamos dizer assim, ela acompanha a proporção do mapa ou da planta, né? Então, você pode xerocar, diminuir e aumentar o tamanho, quantas vezes você quiser, porque ela vai manter a proporção, entendeu? Aqui, ó. Ela manteve aqui os 12 metros e aqui também os 12 quilômetros, tá? Então, para trabalhar com topografia, é interessante você sempre trabalhar com escala gráfica, tá? Por quê? Como eu falei, por causa que você pode aumentar, diminuir, que vai manter as proporções. Agora, a numérica não. A numérica depende do tamanho do papel, tá? Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, posso continuar? Ok, professor. Tá, vamos lá, então. Então, beleza. Aí, eu pergunto para vocês, qual escala é maior? A 1 para 100 ou a escala 1 para 100 mil? O que quer dizer? O que é maior? A escala 1 para 100 ou a 1 para 100 mil? A escala, ó, para vocês terem uma ideia, a escala 1 para 100, você trabalha com construção civil, né? A escala 1 para 100 mil, você trabalha com municípios, com estados. Então, por exemplo, aquele mapinha que eu mostrei para vocês, ele estava na escala 1 para 125 mil, né? 1 para 125 mil. Uma planta convencional é na escala 1 para 100. Então, tem que tomar cuidado com isso daqui, tá? Ó, tem que tomar cuidado com isso daqui, ó. Quanto, ó, quanto menor o denominador, maior a escala. Ou seja, você está aproximando. Quanto mais você aproxima o nível de detalhamento, maior a escala. Quanto mais você afasta, menor a escala, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Uma escala 1 para 100, ela é uma escala maior que 1 para 100 mil. Por quê? Porque você está muito próximo, tá? A 1 para 100 mil, você está muito afastado, entendeu? Você consegue ver com muito mais detalhe na 1 para 100 do que na 1 para 100 mil, tá? Por exemplo, você vai fazer uma planta lá, de arquitetura. Você faz a planta na escala 1 para 50, por exemplo, certo? Aí, quando você vai fazer um detalhe, por exemplo, de uma... da fixação da esquadria, da janela, da porta, do batente, você vai trabalhar, por exemplo, na escala 1 para 20, né? Então, você tem a escala 1 para 20 para o detalhe e a escala 1 para 100 para a planta, né? Só que aí eu pergunto, qual que é a escala maior? 1 para 20 ou 1 para 100? A escala maior é a escala 1 para 20. Por quê? Porque na escala 1 para 20, você vê com mais detalhe, tá? Então, quanto maior esse número aqui, ou seja, quanto maior o denominador da escala, menor ela é, tá? Então, isso tem que ficar claro para vocês. Por exemplo, a escala 1 para 50 é o dobro do tamanho da escala 1 para 100. A escala 1 para 50 é maior que a escala 1 para 100. A escala 1 para 100 é maior que a escala 1 para 200. A escala 1 para 200 é maior que a escala 1 para 500. A escala 1 para 500 é maior que a escala 1 para 1.000. E assim sucessivamente, tá? Tá vendo, ó? Então, ele fala o seguinte, ó. A escala cartográfica, ela é o contrário da escala geográfica. Ou seja, quanto menor o denominador, quanto menor o denominador, maior o nível de detalhe, tá? Então, por exemplo, ó. Ele fala aqui, ó. Escala grande, ó. Denominador pequeno. 1 para 50. Né? Escala grande. Agora, escala pequena. Denominador é grande. 1 para 200.000. 1 para 1.000. Entenderam? Então, assim, ó. Aí, tá cortando. Estão me ouvindo, pessoal? Aqui, ok. Sim, sim. Às vezes dá uma travada. Então, aqui, ó. Por exemplo, ó. Na escala, você vai desenhar um bairro. Ele está na escala 1 para 20.000. Agora, quando você vai desenhar um país, ó. Na escala 1 para 2.000. Está vendo aqui, ó. Olha como, ó. Está 10 vezes, não. É 100 vezes maior, né? Está 100 vezes maior. Então, quer dizer que a escala 1 para 20.000, ela é maior que a escala 1 para 200.000, tá? É isso que vocês têm que entender. Quanto maior o denominador, menor a escala. Ou seja, mais afastado você está. Menos detalhe você vê. Tá bom? Então, aqui, ó. Aí, você tem algumas definições, tá? Ele fala o seguinte. Aqui, que é o mapa. É uma representação gráfica. Em geral, uma superfície plana. Lembra lá da escala UTM, lá? É coordenado UTM, coordenado plano cartesiano. Então, o que é o mapa? É uma representação gráfica numa determinada escala, né? Então, ou seja, o mapa tem que ter escala. Uma representação de acidentes físicos e elementos da superfície da Terra. O que é uma carta? Carta, né? Carta topográfica. É uma representação de aspectos naturais, como vegetação, rio, montanha, caverna. Tudo que é elemento natural. Destinado para fins práticos de atividade humana. Permitindo avaliação precisa de distâncias. Direções e localização plana. Geralmente, em média ou grande escala. Então, o que quer dizer média ou grande escala? Né? Um pra mim, um pra... Entendeu? De uma superfície da Terra. Subdividida em folhas. De forma sistemática. Isso daqui, subdividida, é chamada de articulação. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então, olha só. Ó. Então, você tem um mapa. Né? O mapa é para escalas pequenas. Por exemplo, o mapa representaria o Brasil inteiro. E a carta, não. Cada recorte do Brasil, né? Então, a carta, quando você tem um conjunto de cartas, é chamado de articulação ou mosaico, né? Mosaico. Se vocês entrarem, por exemplo, no site do GeoSanto, por exemplo, ele mostra para vocês a articulação do município de São Paulo. Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês, ó. Se vocês entrarem aqui no GeoSanto. Aqui eu tenho o município de São Paulo, certo? Ó. Agora, se eu clicar aqui, ó. Deixa eu tentar. Deixa eu... Aqui, ó. Ó. Vou dar um zoom. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Articulação... Tem uma camada chamada articulação da imagem, tá certo? Então, olha só. Se eu habilitar aqui, ó. Por exemplo... Aqui, ó. Olha só. Tá vendo que apareceram vários quadradinhos? Cada quadradinho desse é uma carta, tá? Então, a quadradinho desse vai representar um pedaço de São Paulo. Tá vendo aqui? Então, são milhares de cartas, né? Esse conjunto de cartas é chamado de mosaico, tá? Ou articulação, tá bom? Tá bom? Beleza? Então, aqui, ó. Aqui, você tem aqui, ó. Uma... Uma carta. E aí, ela tá dando um detalhe, né? Na articulação. Então, por exemplo, aqui. Ele tá falando que essa carta aqui, ó. Tá na escala 1 para 250 mil. Tá vendo aqui, ó. Eu não consigo... Ó. Olha. É pequena. Por quê? Eu não consigo ver quase nada aqui, né? Eu consigo ver aqui alguns coloridos que devem ser tipos de solo. Né? Ou tipos de rocha. Tá? E aí, tem vocês, né? Que é edificações. Que é a planta. Carta. Que representa uma área... Olha essa palavra aí, ó. Suficientemente estrita. Escala cartográfica grande. O que quer dizer escala cartográfica grande? Escala 1 para 100, 1 para 200, 1 para 500, tá? Para que sua curvatura não precisa ser levada em consideração, tá? Então, eu acho bem interessante essa tabelinha. Que ela fala que é a categoria das escalas. Tá vendo aqui, ó. Então, olha só. Escala grande. O que é escala grande, ó? Escala 1 para 100, 1 para 200. Então, ó. Escala 1 para 100, 1 para 200, ó. Plantas de pequenos lotes e edifícios. Escala 1 para 500 e 1 para 1.000, o que você vai representar? Plantas de arruamento ou, por exemplo, um loteamento, um condomínio fechado. Escala 1 para 1.000 a 1 para 5.000. Plantas de propriedades rurais, uma fazenda, por exemplo. Ó. Agora, escala 1 para 5.000 a 1 para 25.000. Ó. Uma carta planta cadastral da cidade e grandes propriedades, né? Então, por exemplo, ó. Essa articulação aqui, ó. Eu não sei qual escala está, mas provavelmente cada quadradinho desse, aqui, ó. Pode estar em uma escala dessa, entre 1 para 1.000 ou 1 para 5.000, né? Um quadradinho desse vai representar um conjunto de ruas, né? Tá? Então, esse quadrado aqui deve estar na escala 1 para 1.000 ou 1 para 5.000. Deve estar nesse intervalo aí na escala, tá? Aí você vai para a categoria média, que é de 1 para 50.000 a 1 para 100.000. Nessa escala você representa municípios, né? Você vai representar municípios, certo? E aqui, ó, na escala... Opa, aqui está errado, tá, pessoal? Aqui é 1 para 125.000. Tá? Faltou 1 aqui, ó. Tá? Escala 1 para 125.000 até 1 para 250.000, você já vai representar mapas topográficos, né? Um estado, um conjunto de estados, aí já é maior. Aí, escala pequena, que é acima de 200 para 50.000, aí corresponde a nível global, né? Países, continentes, né? Aí vai depender do que você quer, tá? Aí, por exemplo, ó, a gente tem aqui a planta de um loteamento. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, planta de implantação. Aí, se vocês olharem aqui, ó, vou dar um zoom, ó. Que escala está? 1 para 1.000, né? Então, quer dizer que essa planta aqui, ela está mil vezes menor em relação à realidade. Tá bom? Olha que interessante. Eu tenho a planta de implantação. A planta de situação, né? Ou planta de localização. O que é a planta de localização? É uma planta que mostra a posição de situação às outras ruas, né? Ó, mas olha só. A planta de implantação, escala 1 para 1.000, certo? Escala 1 para 1.000. Agora, a planta de implantação, né? A planta de situação, ó. Olha que escala vai estar. 1 para 20.000, né? 1 para 20.000. Olha que interessante, ó. Na escala 1 para 1.000, eu consigo ver o loteamento, né? O loteamento está aqui em cinza, está vendo aqui, ó? Ele está aqui em cinza, a delimitação dele aqui, ó. Só que na escala 1 para 20.000, eu consigo ver bem mais coisa, ó. Eu consigo ver todo o quarteirão aqui atrás, ó. Agora, na escala 1 para 1.000, não, né? Eu aproximei mais. Então, eu só consigo ver aqui, eu consigo ver as ruas e os lotes, né? Agora, por exemplo, na escala 1 para 20.000, que está aqui, eu mal consigo ver as ruas, né? Até daria para desenhar as ruas aqui no lote, mas eu já não conseguiria ver os lotes, por exemplo. Eu já teria mais dificuldade, tá? Aí, olha só, ó. Olha que interessante. Ajuda, né? Mas olha que escala está, pessoal. 1 para 500, ó. Está vendo? 1 para 500. Olha que interessante, ó. 1 para 1.000, olha o tamanho do lote. 1 para 20.000 e 1 para 500, ó. Olha como o lote está bem maior. Se você pegar aqui, ó. Um lote, ó. Ele está o dobro do tamanho desse. Por quê? Porque a escala 1 para 500, ela é o dobro do tamanho da 1 para 1.000, tá? Ela é o dobro, tá bom? Olha lá, ó. Olha uma planta feita antigamente na escala 1 para... 500, ó lá. Você já consegue... Essa planta foi feita à mão, né? Você pode ver que ela foi feita nanquim no papel vegetal. Mas olha, olha só como você consegue ver aqui, ó. Você consegue ver os lotes. Você consegue ver aqui, ó. Em linha tracejada aqui, ó. A guia, né? Que seria a calçada. Aqui o canteiro, né? É uma rua com canteiro. Ó, as divisões aqui de lotes, né? Das construções. E você também consegue ver essas linhas aqui. Eu vou explicar depois para vocês as curvas de nível, tá? Tudo, tá? Então, essa planta aqui está na escala 1 para 500, tá? Escala média, né? Municípios ou mapas topográficos, ó. Olha lá, ó. Olha o mapa municipal de São Bernardo do Campo, né? Lá da BC. Olha lá, ó. Está na escala 1 para 50 mil, ó. Está vendo? Você afastou bastante, ó. Você consegue ver ainda as ruas, mas a gente tem dificuldade para ver, além disso, né? A gente consegue ver uma ou outra construção maior, que está pintado de preto, mas a gente não consegue ver, por exemplo, lote por lote. Não dá para enxergar, né? Só dá para ver as maiores. Aí, ó. Se a gente for na escala... Se a gente aumentar ainda mais, né? Sair da escalão para 50 mil e vir para esse mapa aqui, ó. Esse mapa... 250 mil, ó. Então, aqui, ó, é nível municipal, né? Ó. Onde é aqui? Deixa eu tentar encontrar. Acho que aqui é no... Eu acho que aqui é no Rio de Janeiro, se não me engano. Tá? Ó. Vamos aproximar aqui. É, Rio de Janeiro, ó. Ó. Prefeitura Municipal. Rio de Janeiro. Aí, aqui nós temos um mapa do Rio de Janeiro. Aqui é o mapa de altitude, né? Lembra que eu falei para vocês? É o mapa hipisométrico. Cores quentes representam cotas elevadas, né? Cor verde. Então, esse aqui é o mapa. A escala 1 para 250 mil. E aí, você vai ter escala pequena, né? Que seriam escalas acima de 1 para 250 mil, né? Então, por exemplo, olha o estado de São Paulo aqui, ó. O estado de São Paulo. Qual a escala ali está? Vamos ver aqui. Ó. Escala gráfica, certo? Olha a escala gráfica, ó. Um, ó. 90 quilômetros, certo? Mas olha só. Olha a escala numérica que ele está, ó. Na escala 1 para 1 milhão. Está vendo aqui, ó? Escala 1 para 1 milhão. Então, esse mapa de São Paulo aqui, ele está na escala 1 para 1 milhão. Então, como eu falei, né? Já falei para vocês o que é a escala gráfica, né? E a escala gráfica. Então, você pode ver, por exemplo, ó. Essa escala aqui de baixo, ó. Ó. É a mesma coisa, ó. São as mesmas... A mesma escala. Só que a de cima não tem o talão, está vendo? Talão. Não tem a subdivisão, tá? Tudo bem? E aí, a gente entra num outro detalhe, que é o quê? O que a gente fala é o seguinte, que é a acuidade visual. O que é a acuidade visual? Qual é o máximo que o olho humano consegue ver, né? Então, teoricamente, um olho saudável, né? Que não é perfeito. Você não tem astigmatismo, não tem miopia, não tem nada. Um olho perfeito, saudável. Ele consegue enxergar com nitidez até 0,2 milímetros, né? Até 0,2 milímetros você consegue enxergar. Abaixo disso, a gente já tem dificuldade. Você precisa de um microscópio, tá? Então, a pergunta que fica é o seguinte. Se eu tenho um olho... Se o meu olho eu consigo enxergar até 2 milímetros, né? Num mapa, quanto que eu vou conseguir enxergar fisicamente? E se fosse realmente, na proporção, né? Então, pensa comigo, ó. O máximo que eu conseguir enxergar realmente é 0,2 milímetros, tá certo? Essa é a minha acuidade visual. Os 2 milímetros é o máximo que eu consigo enxergar. 2 milímetros. Então, se eu estou, por exemplo, trabalhando na escalão para 50 mil, né? Qual que vai ser o máximo no papel que eu conseguir enxergar se fosse no mundo real, né? Quanto seria no mapa? Isso é chamado de resolução, né? Então, o que é resolução? É o máximo que eu consigo enxergar no mapa, certo? Considerando uma acuidade de 0,2 milímetros. Então, é só multiplicar, ó. Se no mapa de 1 para 50 mil, eu pego 1 para 50 mil e multiplico pela minha acuidade visual, que é 0,2 milímetros. Multiplicou vai dar quanto? 50 mil vezes 0,2 vai dar 10 mil milímetros, né? Ou seja, o máximo que eu consigo enxergar no mapa de 1 para 50 mil, se fosse realmente, seria 10 mil milímetros. Só que eu sei que 10 mil milímetros equivale a 10 metros, né? Então, quer dizer o quê? Num mapa 1 para 50 mil, eu só consigo enxergar objetos que são maiores ou igual a 10 metros. Tudo que for menor que 10 metros, eu não vou enxergar. Tudo aquilo que for acima de 100 metros... Eu não consigo enxergar. Então, aí eu consigo enxergar. Tudo que for acima de 10 metros, eu consigo enxergar. Tudo que for abaixo, eu não consigo enxergar. Então, por exemplo, vamos fazer um teste aqui no AutoCAD. Eu vou baixar uma planta aqui da prefeitura, tá? Só para vocês verem. Vou baixar uma planta aqui do Jalsamba. Então, eu venho aqui, venho aqui, clico aqui no Download, né? Venho aqui em Download, venho aqui em Folhas. Seleciono. Download. Então, eu vou baixar aqui uma folha em PDF mesmo, tá? PDF e o meu... Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a planta. Certo? Então, aqui... Aqui de São Paulo, Cangaíba, né? Zona Leste. Então, eu tenho aqui uma planta, certo? Aí, o que interessa para mim? Escala, né? Primeira coisa que eu vejo é a escala. Então, qual escala está essa carta? Essa carta topográfica. Olha lá. Lembra da declinação magnética? Olha lá aqui, olha aqui. Que eu expliquei a lá passada. Olha lá aqui. Olha. Vai nessa... Olha. Quanto que está aqui na Zona Leste? Quanto que está mudando o Norte Magnético? Está mudando 5 minutos por ano, né? A sentido oeste. 5W. Está vendo? Então, aqui a declinação magnética. Mas, enfim. Olha a articulação, né? O mosaico. O pontinho preto é esse mapa que está aberto. Escala. Escala 1 para 1.000, né? Então, 1 para 1.000. Então, essa carta, essa planta, ela está na escala 1 para 1.000, tá bom? Então, quer dizer que esse mapa está mil vezes menor do que ele é realmente. Só que... Então, vamos pensar comigo. Se esse desenho está na escala 1 para 1.000, qual que é o máximo que eu consigo enxergar? Qual que é o máximo? Então, eu uso a calculadora. Eu sei quanto que é a minha acuidade visual. É 2 milímetros, certo? 2 milímetros. Quanto que é a escala? 1 para 1.000, certo? 1.000. 1.000. Denominador. Multiplica. Vai dar 200 milímetros, né? 200 milímetros. Só que eu quero saber em metros. Então, eu sei que 1 metro tem 1.000 milímetros. Então, eu pego esse 200 e divido por 1.000. Olha lá. 0.2 metros. 0.2 metros. Ou, se eu multiplicar por 10 centímetros, né? Desculpa. É por 2, né? Então, nesse mapa aqui, o máximo que eu consigo enxergar são objetos que têm até 2 metros. Tudo que for menor que 2 metros, eu não vou conseguir enxergar nesse mapa, né? Então, por exemplo, um carro, eu conseguiria representar aqui, né? Que um carro tem mais do que 2 metros. Agora, por exemplo, se eu colocasse um bloquinho de uma pessoa, já não conseguiria, né? Mesmo se fosse eu, assim, bem gordinho, eu não daria. Por quê? Porque tem que ter, no mínimo, 2 metros, né? Então, tudo que for nesse mapa aqui, acima de 2 metros, eu enxergo. E o que for abaixo, eu não enxergo, tá? Então, isso é chamado de resolução, como tá aqui, ó, tá? Resolução, tá? O que é a resolução? É a escala vezes a acuidade visual. Quanto que é a acuidade visual? 0.2 milímetros. É o máximo que você consegue... Pra vocês terem uma ideia, sabe o que é 0.2 milímetros? Pega a régua, né? Aí você vai ter lá 1 milímetro, certo? Pega esse pedacinho do milímetro, divide por 5, né? Fraciona ele 5 vezes, né? Você vai ter a régua aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. O que que é 0.1... Pega uma régua aqui, ó. Deixa eu pegar uma régua. Boa aqui. Ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Uma gradação dessa aqui, ó, é 1 milímetro, certo? O que que é 0.2? Pega esse cara aqui, ó, e divide 5 vezes. É o máximo que você consegue enxergar, né? É o que diz a ciência. Eu, particularmente, quando trabalho com meus mapas, eu não trabalho com isso. Eu acho que é muito. Dificilmente uma pessoa consegue enxergar nisso, né? Então, eu, nos meus trabalhos, quando eu vou fazer os meus mapas, eu trabalho com 0.5, ou seja, meio milímetro, né? E sempre tem um cegueta aí, alguém que precisa usar óculos, então, eu considero 5 milímetros. É, meio milímetro, 0.5, tá? Mas, pela norma, fala que é 0.2, tá bom? Tudo bem? Então, o que acontece? Aí você vai ter, como acontecia. Até a década de 80, os mapas eram feitos na mão, né? Na prancheta. Vocês estão tendo, inclusive, uma disciplina, né? Acho que é, não sei se é com a Naysir, né? Que é desenho à mão, desenho técnico. Só que os mapas começaram a ser feitos no computador, né? Por isso que é chamado de mapa digital. Então, o que acontece? Graças a Deus, professor. É ruim desenhar na mão, né? Eu não gosto também, odeio. Mas, tem que saber, né? Ó, então, ele fala o seguinte, ó. Um mapa criado em meio digital, originalmente em escalão para 50 mil, nunca terá a precisão maior do que a permitida. Em escala, é 10 metros, né? Porque é 50 mil vezes 0.2. Então, o que eu quero dizer para vocês é o que é muito importante, né? Isso vocês têm que ter em mente, né? Isso é regra de ouro, né? Quando você vai trabalhar com desenho técnico. Quando você tem aqui uma planta, né? Por exemplo, essa daqui. Dá para eu fechar? Deixa eu abrir ela de novo, peraí. Quando você tem uma planta, certo? Como essa, por exemplo, aqui, ó. Você tem... Você está usando essa planta como base, né? Você sabe que é a escala dela, né? Ela está na escala 1 para 1 mil, certo? O que eu quero dizer com isso? Você nunca pode aumentar a escala. Quando eu quero dizer aumentar a escala, é o quê? É pegar esse mapa aqui, que está em escala 1 para 1 mil, e querer trabalhar com ele em escala 1 para 500. Jamais eu posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou aproximando. Então, é como se eu estivesse dando um zoom, um erro, entendeu? Eu perco qualidade, eu perco informação. Você sempre pode aumentar a escala. Quando eu falo aumentar a escala, Ah, esse mapa aqui está 1 para 1 mil, Ah, eu vou trabalhar com ele 1 para 2 mil, 1 para 3 mil. Aí pode. Por quê? Porque você está aumentando a escala. Desculpa, você está diminuindo a escala, né? Você está aumentando o denominador, está diminuindo a escala. Agora, o contrário nunca. Por exemplo, Ah, eu tenho aqui essa planta 1 para 1 mil, né? Aí eu quero pegar essa planta aqui e fazer a minha planta de arquitetura. Por exemplo, pegar o limite aqui, ó, do lote e considerar que vai ser o limite do meu terreno. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque você está diminuindo. Quanto que vai ser a escala que você está trabalhando lá no papel? 1 para 100, 1 para 50? Você está na escala 1 para 1 mil. Você quer trabalhar na escala 1 para 100? Quando você der zoom aqui, você vai ver que o terreno não é exatamente dessa forma, né? O que eu quero dizer, o limite. Quando você aproxima, na verdade, ele pode ter aqui mais detalhes, ele pode ser mais irregular, né? Então, isso é chamado de simplificação. Quando você tem um desenho e você aumenta a escala dele, né? Você quer trabalhar em uma escala maior, por exemplo, 1 para 1 mil, eu quero trabalhar na escala 1 para 100. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque você perde informação, entendeu? Agora, o contrário pode. Você está, por exemplo, Ah, a escala 1 para 100, eu pego esse desenho e vou trabalhar na escala 1 para 200. Beleza? Você está diminuindo a escala. Aí não tem problema, né? Você está, tipo, afastando, né? Você está se afastando. E pode. Agora, aproximar não. Tá? Então, é isso que ele fala, tá? Então, aqui a gente tem uma foto, né? De um projeto, feito, de um mapa feito digitalmente, né? Esse aqui é um programa, esse aqui é outro programa chamado QGIS, né? É parecido com o ArcGIS, né? Só que o ArcGIS é pago e esse aqui, o QGIS, é gratuito, né? Então, você pode ver que tem as camadas aqui. Que é um print da tela, né? Mostrando as camadas do mapa, né? Que nem aqui, ó. Que nem aqui, ó. Limite, tá vendo? A enteografia, né? Só muda o programa, tá? Então, aqui, ó. Olha o que eu quero dizer, ó. Ó, a passagem de uma escala para outra menor, né? Para outra menor, envolve um processo de generalização. Ok? Ok. Simplificação ou eliminação de alguns objetos, né? Ou seja, na medida que você vai se afastando, né? Você vai diminuindo a escala, você vai perdendo informação, entendeu? Então, olha que interessante esse exemplo aqui, ó. O que eu queria dizer, ó. Você tem aqui um mapa que está na escala 1 para 1.000, certo? Você consegue ver aqui, ó. Aqui, ó. Os detalhes aqui, ó. Das construções, tá vendo? Você consegue ver aqui que tem uma entradinha, né? Tem uma... Um puxadinho, né? Deixa eu ampliar. Tá vendo, ó. Aí o que acontece, ó. Você pegou esse mapa aqui, ó. Você já jogou ele numa escala menor. Que é a escala 1 para 500. Olha o que aconteceu, ó. Tá vendo, ó. Você deu... Você... Quando você trabalha numa escala menor, você automaticamente generaliza, né? Porque você não consegue enxergar mais as reentrâncias aqui do lote. Então, ele fica uma coisa mais simplificada. Tá vendo, ó. O que era aqui cheio de detalhe, que era irregular, ó. Virou um L aqui, ó. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Aí é o pior, né? Ah, não. Eu vou trabalhar numa escala ainda menor, né? Ó. Tá vendo que aqui estão separados, né? As identificações estão separadas, ó. Aí é ele aqui, ó. Ah, não. Eu saí da escala 1 para 1.500 e agora eu fui para 1 para 2.550. Olha o que aconteceu com esses lotes que estavam separados, ó. No papel, ó. Juntou tudo. Tá vendo, ó. Juntou tudo. Ah, não. Eu vou... Eu vou ainda... Ainda aqui tem uma separação, né, ó. Ah, não. Eu vou sair da escala 1 para 2.500 e vou na escala 1 para 4.000, né? 4.100. Olha essas construções, ó. Juntou tudo. Então, quer dizer o quê? Na medida que você vai diminuindo a escala, você vai simplificando o desenho. Porque você vai enxergando menos, né? E chega uma hora que você só consegue ver um pontinho, né? Aí chega uma hora que nenhum pontinho você consegue enxergar mais. E aí aquele objeto some no seu mapa, tá? Então, por isso que tem que tomar cuidado. A regressão você pode fazer, como está aqui, ó. Ah, eu tenho um mapa 1 para 1.000 e eu quero trabalhar em escalas menores. Beleza. Mas eu nunca posso fazer o contrário, né, ó. Pegar isso daqui, ó. Imagina que meu mapa original é esse, ó. Ah, não. Eu quero pegar esse mapa aqui que está na escala 1 para 27.000 e trabalhar na escala 1 para 1.000. Esse negócio aqui, na hora que você aumentar, vai ficar um borrão, né? Vai ficar um borrão. É que nem quando você pega uma imagem de baixa qualidade e tenta aumentar. Já fizeram isso? O que acontece com a imagem? A imagem desfoca tudo, né? Por exemplo, você pega uma imagem qualquer aqui na internet. Vou pegar desse mapa mesmo, por exemplo. Ó. Por exemplo. Vou vir aqui. Vou pegar aqui, ó. Esse mapa. Imagina que você está fazendo trabalho escolar e aí você pegou aqui, ó. E vai bater um print aqui, ó. Né? Ah, eu quero mostrar aqui o Rio Tietê com as edificações, né? Aí você vai lá no seu trabalho, pega essa imagem aqui. Deixa eu abrir um novo slide. Né? Aqui, ó. Você cola ela aqui. Está dessa forma, certo? É. A imagem está nessa resolução. Se eu pegar essa imagem e aumentar ela, ó. O que vai acontecer, ó? Ó. Está vendo? Essa é a analogia que eu tento fazer, ó. Está vendo? Você vai perdendo qualidade, ó. As linhas vão ficando grossas, né? E, ó. Como vai ficando uma porcaria. Está vendo? É isso que acontece com o mapa. Quando você tem o mapa em escala menor e quer trabalhar em uma escala maior. Está vendo? Você começa a perder informação. Você não consegue enxergar o texto. As linhas ficam muito grossas, né? Então, às vezes, essa linha é muito grossa. Às vezes, é 3, 4 metros na realidade. Então, é isso que eu quero dizer. Está vendo? Nunca você pode pegar uma escala menor e querer trabalhar com uma escala maior. Vai acontecer isso, ó. Você vai ter perda de qualidade. Entendeu? E é muito comum na arquitetura o pessoal fazer isso. O cara que faz um desenho, escalão para 100, quer trabalhar na escala 1 para 20. Vai dar erro. Vai dar problema de medição, né? Não vai bater as medidas, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Tá bom? Certo? Então, a gente já está terminando aqui. Então, o que acontece? É o que ele fala, né? É o que ele fala, né? Quando você vai pegar uma escala e vai diminuir ela, né? Ou seja, você está na escala, por exemplo, 1 para 2 mil e vai para 1 para 5 mil, você tem uma generalização. O que é a generalização? Você perde a informação, né? É isso daqui, como eu falei, você vai perder a informação. E aí, existem vários métodos de generalização, como, por exemplo, que é quando você perde a informação, mas você quer destacar, então você vai lá e coloca uma hachura, né? Você destaca, né? A gente chama de colapso. Eliminação, né? Como está aqui, você vai arrancando alguns prédios, né? Exagero. O que é o exagero? É quando você deforma a imagem, né? Você deforma ela. Simplificação é quando você tem uma linha com vários pontos e aí você vai arrancando alguns pontos para ela ficar mais simplificada, né? Realce, por exemplo. Eu tenho uma ponte aqui, né? Eu consigo ver o eixo da ponte aqui. Mas aí, quando eu aumento a escala, né? O que eu faço? Eu perdi, não consigo ver o eixo. Então, eu pinto a ponte para poder, mesmo na escala menor, poder enxergar ela, né? Então, esses processos são chamados de generalização. E não é automático, ou seja, o programa não faz isso. Você tem que ver o eixo, tá? É um pouco mais complicado, tá? Certo, pessoal? Então, essa parte aqui eu não vou entrar, porque a parte de cartografia não interessa para vocês, tá? Tudo bem? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? A parte de escala, tá? Alguma dúvida, pessoal? Professor, vai ter algum exercício? Exercício de fixação? Vai, mas não agora. Daqui a uma semana eu vou postar, tá? Eu vou deixar vocês terminarem, os que estão pendentes. Aí, depois... Professor... Professor... O... Pode falar. Tem um exercício para entregar até amanhã. Será que não consegue estender um pouco mais esse prazo? Tá, peraí. Deixa eu ver aqui, peraí. Porque você falou que... Ele não vai entrar como a nota desse... 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 É que a gente ainda tem coisa para fechar ainda. Até amanhã. Até amanhã. Vou colocar até dia 8, tá? Tá bom. Já ajuda, professor. Obrigada. Beleza. Pessoal, então... Eu encerro por aqui, beleza? Vou fazer a... Chamada... De presença, né? Então, é isso, tá? Semana que vem, a gente vai ter uma aula um pouco diferente, tá? É... O que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir para vocês instalarem o Google Earth Pro, tá bom? Que a gente vai fazer um exercício no Google Earth. Esperar a moto passar. Instalem o programa Google Earth, tá? Lembra dele aqui, ó? Entra na internet, digita o Google Earth Pro. Entra aqui no primeiro link. E baixa ele aqui, ó. Concordar. Baixa ele para o seu computador. Quem tem computador. Computador. Celular não dá, tá bom? Computador. Aí, quando você instalar ele, vai estar aqui, ó. Cadê ele? Aqui, ó. Eu já mostrei ele para vocês, né? Baixem ele, tá bom? Baixem ele. Que na próxima aula a gente vai fazer um exercício. Usando o Google Earth, tá bom? Beleza? Professor. Professor. Oi, pode falar, Marcelo. É, hoje tem um terreno, ao lado da minha casa aqui, tem um terreno bem grandão, né? Aí, hoje eu entrei no Google para eu saber mais ou menos quantos metros quadrados tinha. Acho que tem 2.700 metros quadrados. Quer fazer o teste aqui, ó? Você consegue fazer pelo próprio Google Maps. Dá para me indicar, eu vou ensinar vocês. Você entra no Google Maps. Qual que é o endereço lá, o local? Então, na verdade, eu moro na rua Paim, 307, né? Tá. Não, não, quer ver. O terreno fica ao lado, né? Não, eu nem vou, não, eu nem vou colocar o seu, seu, não vou ficar expondo, não, quer ver? Ó, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui um terreno qualquer aqui, ó, que vem, por exemplo. Ó, por exemplo, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou, ó, interessante, né, ó. Lembra que eu falei para vocês de escala gráfica? O Google tem escala gráfica, ó. Se vocês olharem bem pequenininho aqui, ó. Olha a escala gráfica aqui, ó. Ela é bem vagabundinha aqui, mas tem, ó. Ó, quer dizer que essa linhazinha aqui, ó, nesse zoom, corresponde a 20 metros. Tá vendo? Esse pedacinho de linha aqui, ó. Aí, na medida que você aproxima, ó, a linha aumenta, né? Ele mantém os 20 metros, mas a linha vai aumentando. E aí, quando eu afasto, ó, ó lá. Foi para 500 metros, tá vendo? Um quilômetro. Tá vendo? Então, o Google também tem... A escala dele é gráfica, né? Aqui, ó. Tá bom? Então, aqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer um teste aqui, ó. No computador, ó. Eu vou, ó. No computador, a escala, ele mostra aqui para você, tá vendo? Só que no computador, a escala vai depender da sua placa de vídeo e do tamanho do seu monitor, né? Isso vai variar. Se eu tivesse um monitorzinho pequenininho, aqui não estaria um para 200 mil, né? Quase 200 mil, estaria um para 500 mil. Quer ver? Só para vocês entenderem. Eu vou habilitar aqui a imagem aérea. O programa, ele mostra a escala também, tá? Então, aqui eu vou habilitar a imagem aérea aqui para vocês verem. Esse é o Google Earth, professor? Esse aqui é o ArcGIS. Esse programa aqui é o ArcGIS. Ó. Tá vendo aqui, ó. Eu tô aqui numa escala, ó. No meu computador aqui, esse meu computador tem 15 polegadas, o notebook tem 15 polegadas. Então, nessa resolução aqui, ó, tá na escala quase um para 200 mil. Eu vou arredondar, tá? Vou colocar aqui 200 mil. Certo? Um para 200 mil. Ah, um para 200 mil. Aí, olha só. Eu vou tirar aqui as camadas. Só vou deixar o contorno aqui do local. Beleza? Olha o que vai acontecer. Eu vou pegar aqui a ferramenta de zoom. Eu quero dar um zoom aqui, ó, na represa do Guarapiranga aqui. Tá vendo aqui, ó? Olha o que vai acontecer com a escala aqui, ó. Ela vai diminuir. Quer dizer, o denominador vai diminuir, mas, na verdade, a escala tá aumentando, né? Ó. Eu vou pegar aqui, ó. Vou dar um zoom. Ó. Ele demora um pouquinho pra carregar. Olha lá. Olha o que aconteceu. Tava um para 200 mil, né? Olha só. Aí, ó, aumentou a escala, né? Na verdade, diminuiu o denominador, ó. Foi um para 90 mil, ó. Tá vendo? Um para 90 mil. Deixa eu arredondar aqui. Certo? Vou aproximar ainda mais, ó. Quero ver aqui o parque do Guarapiranga. Ó. Jardim Ângela, né? Zona Sul. Ó. Dei um zoom e tá carregando, né? Aí já vou conseguir ver as ruas. Olha lá. Estou na escala 1 para 25 mil, né? Vou arredondar aqui. 25 mil. Certo? Ah, não. Quero ver ainda mais. Não tem problema. Vou dar um zoom aqui, ó. Nesse quarteirão aqui. Olha lá. Que escala foi? 1 para 5 mil. Vou colocar 5 mil aqui, para arredondar. Olha lá. 1 para 5 mil. Tá vendo? E se eu aproximar ainda mais, aí ele vai ainda mais aumentar a escala, né? Olha lá. Foi 1 para 2 mil. Então, o que acontece? Os computadores também trabalham com escala. A diferença é que aqui a escala é numérica. Tá vendo? A escala aqui é numérica. No Google Maps, a escala, ela é gráfica, né? Porque eu tenho aqui a barrinha, tá? Mas todas têm. Tá? Todas têm. Então, beleza, né? Vou te falar aqui, ó. Como é que faz para medir, né? Então, por exemplo. Se você quiser medir, ó. Um local. Vou dar um zoom aqui, ó. Aqui, ó. Austin, né? Ó. Vou pegar aqui, ó. Eu quero medir esse terreno. Como é que faz, ó? Clica com o botão direito, certo? Aí aqui, ó. Medir distância. Tá vendo aqui, ó. Medir distância. Aí você clica uma vez aqui no canto, ó. Ó. Peraí, deixa eu limpar. Limpar. Ó. Medir distância. Ó. Ele criou uma bolinha. Tá vendo aqui, ó. Arrasta a bolinha para onde você quer. Certo, ó. Mais ou menos, né? E aí, ó. Vai clicando, ó. Ó. Puxou uma aresta, né? Você pode ir. Ó. Distância total, 90 metros, ó. Clica de novo. Ó lá. Distância total, 156 metros, ó. Clica de novo. Clica de novo. Vai clicando, ó. Até você fechar, ó. Quando você fecha, olha que interessante, ó. Ele te dá... O Google Maps... Maps não é o Google Earth. Ele te dá a área, ó. Ó lá, ó. Clica de novo. 860 metros quadrados. Então, pelo próprio Google Maps, você consegue pegar a área, tá? Ele dá áreas coordenadas, professor, ou só o metro quadrado? Tá. Dá as coordenadas. Se você pegar aqui, ó. Só que ele dá uma de cada vez, né? Você tem que clicar duas vezes no local. Esse é o que é aqui, ó. Ele vem com a altura aqui. Tá intercortando, só o senhor. Tá bem. Ó. Se você clicar aqui, ó. Duas vezes. Ó. Ele te dá o local. Ele te dá... Ele te dá coordenada em coordenada geográfica. Latitude e logística, tá? Pronto. Já coordenada em latitude e logística. Beleza? Tem que ser ponto por ponto, né? Cada ponto que eu colocar, ele vai dar a coordenada. Eu não consigo ter esse... Cada clicada, ele vai dar uma listinha, né? Até daí. O que você tem que fazer é, aqui no Google Earth, criar vários pontos e exportar para o Excel, para que você consiga que ela esteja combinada. Na próxima quinta, daria para os senhores planar um pouquinho mais essa parte? Olha, eu vou deixar um pouquinho para o final, porque isso é um pouco complicado de fazer, não é possível, mas dá para fazer sim. Mas eu vou deixar um pouquinho mais para o final também. Beleza, pessoal? Perfeito, professor. Obrigada. Pessoal, tem mais alguma dúvida aí? Falou, professor. Boa noite. Vamos lá para o Brasil de São Paulo. Por último, aqui, vamos para esse vídeo aqui. Ah, Daniela. Então, vamos lá. Fica na zona sul, né? Ah, não, não, é. Lá, aqui tem uns... É simples, ó. Está aqui. Botão direito, medir distância. Vou pegar a margem, tá? Vou clicar aqui, posiciono o zero aqui, ó. Aí vai clicando. Estou fazendo no olho, tá? Não estou fazendo com muito... Estou sendo muito caprichoso, então estou fazendo aqui na galega. Ó, fechou. Ó, lá. Ó, Expo Center Norte. Não, Expo Center, né? São Paulo Expo Center. Tem uma área de 97 mil, quase 100 mil metros quadrados, né? Equivale a 97 mil metros quadrados, que dá 97 hectares. Uma área bem grande. Se você considerar o quarteirão, então, é maior ainda, né? Eu só peguei a área construída, né? Só... Bom, mas se você considerar o quarteirão, dá mais. Tá bom? 97 mil. Deve ter uns 150, mais ou menos. 130, mais ou menos, tudo, tá? É grande pra caramba. Fui lá uma vez, é gigantesco, né? Beleza, pessoal? Então, é isso, tá bom? A gente volta semana que vem. Então, ressaltando, não esqueçam de fazerem as atividades e instalar o Google Earth para fazer atividade semana que vem, tá bom? Então, quem não tiver, infelizmente, vai ter que acompanhar, tá bom? Beleza, pessoal? Então, um abraço e até semana que vem. Um abraço, professor. Até a próxima chamada. Um abraço, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Falou. Até mais. Boa noite.